Chega o Bootshot Vamos ao pulo de partida Quinto do programa Estão todos colocados Atenção Oidada a partida para o quinto paro do programa Prêmio Aras São José e Expeditos Tomou a ponta Black Tiger Livrou 1 e 2 vantagem Neil Diamond aparece em segunda Avança lá para fora o Bootshot Passou para segundo Em quarto, Gives, Zig Zag em quinta Em sexto, Roa Soleil, Lovely Wells Em sétimo, em oitavo, Capricruz Vão descer na grande curva O ponteiro e Black Tiger Um curva inteiro lá por fora o Bootshot Em segundo, Neil Diamond agarrado em terceiro O Gives em quarto, em quinto, Zig Zag Em sexto, Roa Soleil, Lovely Wells A branquinha aparece em sétimo Em oitavo, Capricruz Vão se aproximando da curva de chegada E na ponta número 5, Black Tiger Lá por fora o Bootshot tenta avançar E por dentro vai atuando o Neil Diamond Muito próximo e o Zig Zag botou a cara Contorna a curva de chegada E entram pela cadavinal O Black Tiger é o ponteiro, mantém meio Corpo e vantagem, avança a Bolt Shot por fora Cruzaram a seta dos 400 do vencedor Na ponta lá por dentro, Black Tiger E a Lovely Wells, lá pelos paus com boa ação Cruzaram a seta dos 200 do vencedor Na ponta, Black Tiger Cá por fora vai avançando o Zig Zag Com o Neil Diamond E a branquinha cá por fora, Lovely Wells Abriu-se um leque Lá por fora vai dominando o competidor Zig Zag avança o Neil Diamond E avança Lovely Wells Lovely Wells carrega por fora Vem tentar a primeira cruz Ó, faixa final Primeiro Neil Diamond Segundo Lovely Wells Até os demais Vamos aguardar o placar Anunciamos o número 3 Neil Diamond Vários aguardam o céu